Oi gente, tudo bem com vocês? Oi, como é dia de gravar vídeo, eu vou fazer um unboxing dessa gatinha malhada super fofa do Silvani Fett, então vamos lá, deixa eu pegar aqui a tesoura gente, pronto, tirar o chinelo, pronto, ela se chama Felicia, gente, voltando veio com esse dia de relacionador, que super fofo, gente, depois eu vou ver melhor, é a do Town Series, gente, é uma New Selle, ó, Town Series, New Silvani Femini Town Series, aqui ó, ela é muito legal, e olha só, gente, vem com o cenário mesmo, ó, super fofo, e agora vamos abrir finalmente o que importa, a gatinha e os brinquedos que vêm com gatinha, ai que lindo, gente, que dá pra eu te perder, tira ela, ai, tirei gente, tirei, ai, que coisa fofa, vamos para a gatinha, né, gente, ó, meu Deus, ela tem um rabinho, gente, ela é muito fofa, gente, ela é super linda, super faludinha, vamos ver agora os acessórios que vêm com a gatinha, eu vou deixar a gatinha aqui em cima da mesa, produção, pega a gatinha, pronto, produção, pega a gatinha, porque ela é muito fofa, e a gente tem que ir lá, vou tirar aqui, né, a proteção, vem com esse porto aqui pra colocar as coisas, o óculos, o negócio, tem vários acessórios aqui, vamos lá, ó, vou deixar aqui na cenário, agora vamos lá, vem com esse lindo colar, tem uma pérola muito fofa, gente, aqui, ó, é muito pequeno, gente, vou deixar ele aqui, ó, depois a gente vai enxergar aqui, pronto, gente, vem com esse sapato super fashion, vermelho, olha só, gente, que coisa fofa, olha que coisa linda, gente, desculpa pelos barulhos, tá bom, é qualquer, né, barulhos de casa mesmo, voltando aqui, eu coloco aqui, sapatinho, pronto, daí, gente, também vem com esse aqui do doisinho, eu não sei, eu acho que, deixa eu ver, é pra cabelo, gente, é pra cabelo dela, super fofo, olha aqui, ó, não sei se eu tô focando muito bem, gente, é muito miúda, assim, mas, tá pro cenário, gente, vem com duas bolsas super fashion, ó, super fofa, ó, só, olha aqui, daí vem com esse super office, muito fofo, deixa eu ver, deixa eu ver, ai, deixa eu ver, e essa saia, gente, linda demais, linda de morrer, olha, gente, ela transparente esse pano, debaixo tem outro paninho, daí é de velcro, ó, deixa eu ver aqui, e por fim, nós temos essa linda, conjunto, vou tirar aqui, tá, gente, ó, uma blusa branca, com essa calça que tem um pano, gente, um pano maravilhoso, uma calça super fofa, ó, ela é de velcro também, todas são de velcro aqui, e eu vou deixar como tava, gente, porque daí, pra, é, muito pequeno, gente, vou deixar aqui como tava antes, e, peraí, gente, eu vou vestir a gatinha, é só uma questão aqui de tempo, foi, foi, gente, eu volto já, eu vou com a gatinha vestida, pra vocês verem o resultado final. A gatinha ficou assim, olha só que fofa, vesti ela com esse sapatinho vermelho, bolsa vermelha, calça, e essa blusa, colar, óculos, e ainda sobrou, gente, acessórios, esse arquinho, esse vestido que ela tava antes, essa saia, e essa bolsa aqui, ela é super fashion, e ainda veio com esse cenário, pra gente poder ter várias brincadeiras. Beijão, e se você gostou desse unboxing, deixa o like, e se inscreve no canal. Tchau, até o próximo vídeo.